Lembrando que o Flamengo ainda tem cinco partidas pelo Brasileirão até a volta do confronto contra o Grêmio pela Libertadores. Um abraço a todos. Valeu, Renata. Vamos mostrar a sequência do Flamengo e aí contar de forma bem específica quem que tá fora pra cada jogo. Então, contra a Chape, Gabigol tá suspenso, levou o terceiro amarelo contra o São Paulo, Felipe Luiz e a Rasqueta machucados. Contra o Galo, Gabigol na seleção, cartãozinho que o Gabigol levou contra o São Paulo, hein? Cartão bobo, né? Poderia jogar e aí forçava até um cartão e cumpria. Tinha um cartão contra a Chape. Exato, cartão bobo, né, cara? Aí Gabigol, Rodrigo cai na seleção, Felipe Luiz e a Rasqueta no DM. Contra o Atlético Paranaense é a mesma situação. Aí contra o Fortaleza, Felipe Luiz ainda vai estar machucado, a Rasqueta também. E o René na seleção sub-17, contra o Fluminense, a mesma coisa. E essa sequência, ela termina no jogo contra o Fluminense exatamente na data anterior ao confronto de volta. Domingo antes do 23, dia 20. O cartão que o Gabriel levou amarelo foi aquele que ele deu uma pisada no Daniel Alves, né? Dava pra ter evitado aquele cartão, né, cara? Totalmente evitável, né? Aquela entrada, né? Pode virou ver nele também, isso não foi discutido, né? Sim, então ele seria... Poderia não ter... Suspense continuaria pendurado, porque a lista de pendurados do Flamengo é algo também pra gente ficar de olho, porque a julgar pela sequência normal de cartões, o Flamengo vai perder jogador também por suspensão. Além desses. Ó, o Pablo Mari tá pendurado, o Rafinha tá pendurado, o Pires da Mota tá pendurado, o William Arão tá pendurado, Everton Ribeiro tá pendurado, Bruno Henrique tá pendurado. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Se você tomar os pendurados com as ausências, dá quase o time inteiro. Sim, mas você vai ter, por exemplo, como... Não pode acontecer de tomar os pendurados, por exemplo, não podem tomar cartão amarelo de bobeira. Há uma necessidade, um zagueiro, por exemplo, o Rafinha, o próprio Pires da Mota, esses daí, por uma necessidade, vão ser obrigados a fazer uma falta um pouco mais forte, que aí não tem jeito. Mas tomar cartão amarelo por bobeira, principalmente os que jogam na frente, aí é uma questão de estar bem orientado e ter um equilíbrio pra não tomar. Teve gente que jogou, eu me lembro, eu acho que foi o Conca, jogou 12 ou 13 partidas com dois cartões amarelos pendurados, né? Quer dizer, o cara precisa ter um equilíbrio pra saber. Falo dos homens de meio campo pra frente. O problema é que dos pendurados do Flamengo, são todos jogadores de marcação. Ué, o Everton e o Bruno Henrique... É, menos Everton, mas quatro, quatro dos seis são jogadores de marcação, né? É a questão do cobertor curto, né? Se você já não tem o Rodrigo Caio, muito ruim que o Mari, por exemplo, seja suspenso num jogo com ausência do outro zagueiro. O número de desfalques, rodada a rodada, tem um peso importante. Sem dúvida. E os substitutos, eles claramente estão um degrau ou dois abaixo dos titulares, né? O René, que foi o melhor lateral esquerdo do ano passado, eu acho ele um bom lateral. É que o Felipe Luiz, cara, ele tá muito acima de qualquer lateral que atua no Brasil hoje, né? O Rodrigo Caio, com a bola que ele tá jogando também, cara, nesse momento, é muito difícil repor a altura o Rodrigo Caio. Muito, muito. Nem Tuller, nem Rodolfo, pra mim, estão no patamar, nem perto do que tá jogando o Rodrigo Caio. A Rascaeta, a mesma coisa, né? Quem é que deve jogar no lugar da Rascaeta? A gente projeta Pires da Mota, passando o Gerson pra uma posição mais avançada, ou o René, que tem a mesma função, a mesma posição. Inegavelmente, tem uma queda. No caso, a queda é na posição de volante, que o Pires da Mota é muito abaixo, né? Do que são Arão e Gerson na função. Não, principalmente da forma como o Flamengo sai jogando lá de trás, né? Que eu acho que foi o grande diferencial do jogo da última quarta-feira, né? Sempre com superioridade. Não houve agressividade, como a gente sempre viu, do Grêmio lá dentro, em termos de marcação, né? Porque os três homens que estavam marcando à frente, eles não estavam conseguindo, pelo menos, fazer com que essa bola saísse meio picotada. As bolas saíram sempre limpas. Sempre tinha um jogador sobrando nas costas do Alisson, do Everton Cebolinha e do Tardelli. Esses três na frente. Quando o Renato consertou isso no intervalo, foi quando o Grêmio começou a jogar. Que não teve. O Tardelli voltou algumas vezes pela direita pra roubar bolas ali, ajudando. E isso, no primeiro tempo, não aconteceu. Então, esse meio-campo, a saída de bola saiu. O Pires não tem essa qualidade, pode ter de marcação, mas de saída de bola, como tem o Arão, como tem o próprio Gerson, fica muito abaixo. Aí você perde. Essa transição que o Flamengo faz, talvez seja uma das virtudes que a equipe mantém a velocidade e a pegada. Liberar o Cuejar pode ficar caro, então, né? Ter liberado o Cuejar, né? Inverter. Em vez de sair por dentro, sair com os laterais, que tem muita qualidade. Só que ele já não tem o Felipe. Com o René já não é a mesma coisa. O Felipe é a saída de segurança, se ele quiser fazer uma saída pelos lados do campo. Tem muita qualidade pra essa primeira bola. Ele passa. Exatamente. Passa. Passa inteligência. Ele é o armador do time. A transição com o Felipe e com o Rafinha, elas são diferenciadas de qualquer time do campeonato brasileiro, pela capacidade que eles têm. O Felipe tem uma bola que ela sai da lateral pro meio, achando um dos homens que tá ali na frente, que ela cai exatamente nas costas do primeiro cabeça de área, ou do segundo volante. Eu fiz o Cruzeiro e Flamengo e no primeiro tempo o Jesus brigou o tempo todo com a Rascaeta e com o Vitinho, que eles não vinham buscar essa bola. O Felipe, o Luiz e o Rafinha pegavam a bola, olhavam pro meio, olhavam, olhavam e voltavam o jogo. E o Jesus estava louco da vida por causa disso. A saída de bola do Flamengo é essa. O grande segredo, sim. A movimentação dos jogadores conta também bastante. A movimentação... Ontem eu fiz um ATG daquela chance do Gabriel que ele fez o gol impedido. A movimentação dos jogadores do Flamengo era impressionante. O Bruno, o Gabriel se movimentando lá na frente, o Gerson chegando, o Arão chegando, o Everton Ribeiro saindo, o Rafinha chegando no fundo, voltando, armando a jogada aqui do lado direito pra a jogada continuar do lado esquerdo. É muita movimentação. Essa movimentação pelo fato de não ter um centroavante fixo, que obrigou o Kahneman a sair atrás do Everton Ribeiro, dando espaço exatamente nas costas dele, porque aí teve a obrigação... Na hora do cruzamento do Arrascaeta que ele pega o Bruno Henrique, o Gabigol estava sozinho no meio. Porque foi obrigado o zagueiro a sair. Os dois saíram. Na sequência. O Kahneman e o David Braz tiveram que sair da área. E o... E o Gagliardo ficou sozinho com os dois. Quando ele viu o cara cruzando, que ele foi, patentando esse pau, o Gabriel, bola caiu nas costas dele. Tem esse gol aí pra gente lembrar dessa história? Essa movimentação obriga os... Ele sabe que foi centroavante, né? E você foi lateral. Não, mas eu tô falando, quando o zagueiro tem uma referência, é mais fácil. É. É mais fácil. Ou menos difícil, né? Por quê? Você já sabe que o cara tá ali. Mas porque você tem que ficar atento. E um segundo é o suficiente pra entrar alguém. Entendeu? Como entrou o Arão numa outra jogada, que o Kahneman saiu pra fazer o cruzamento do segundo gol do Gabriel, que tava impedido. Se você perguntar pro Rodrigo Caio, pro Mari, vocês preferem jogar contra o Guerreiro ou contra o Tardelli ou o Cebolinha se movimenta? Eles vão falar, eu quero jogar contra o Guerreiro. Porque eu sei que o Guerreiro tá aqui, eu vou segurar ele. Agora, quando não tem aquele jogador que faz infiltração, que se movimenta, que ele fica sem referência. Eu vou pegar quem? Eu vou marcar quem? Aí os jogadores do Grêmio saíam pra marcar lá na frente. A bola que o Everton chuta, que faz uma defesa... O Henrique, o Matheus Henrique chuta, né? Não, o que ele chuta é o Everton. Mas você tá... Tô falando no ataque do Grêmio. Suiz cruzado. É, exatamente essa mão que o Diego Alves faz uma defesa espetacular. Ele sai praticamente da ponta esquerda pra chutar uma bola lá do outro lado. Isso pro zagueiro é mortal. Ainda mais jogadores com velocidade. Se não tiver o sincronismo do companheiro. Ó, passou. Não é normalmente. É, então... E, cara, eu tava falando que o René foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato do ano passado. O René entrega muito pro Flamengo. Eu também acho. Eu acho o pior do... A média dele, ele não faz um jogo excepcional e nem faz um jogo excepcional. Mas você vê como o Felipe Luiz é bom? É, ele é muito assim. Que o cara chega aqui e faz todos os outros laterais esquerdos parecerem... André, deixa eu te falar. Ninguém fica 10 anos no Atlético de Madrid titular. Ninguém fica 10 anos no Baia de Munique como titular. Se os caras são muito acima da média, gente. Então, aí eu queria chegar. Eu escolho o Felipe e o Rafinha. Acho o Felipe indiscutível. Aí que eu queria chegar. O Rafinha tá sobrando também nesse mesmo nível? Acho muito bom. Mas não acho no mesmo patamar. Acho que tem uma distância. Eu acho que o Rafinha tá sobrando mais de inteligência. Ele é muito inteligente pra jogar. Acima da média na realidade do futebol brasileiro. Não, mas não acho que é a mesma prateleira do Felipe. Claro que tem uma vivência, tem uma sequência longa no futebol. E os companheiros contam bastante também, né? Claro. Claro. É a mesma coisa. A gente vê a dificuldade do Daniel Alves. É um exemplo. Daniel Alves, quantos anos de Europa? A dificuldade que ele tá tendo no São Paulo. Não é que sejam os companheiros dele. Mas isso pesa bastante também. O Isabel. Eu falei do Rafinha porque o Felipe Luiz jogou já duas Copas. Hoje é titular da seleção. O Rafinha não teve história na seleção brasileira. Praticamente não teve história. E eu fiquei pensando se o Rafinha talvez tenha sido injustiçado. Ou se os que foram eram melhores que o Rafinha mesmo. Tem um pouco a ver com escolha de carreira também. O Fagner foi pra Copa. O Fagner é melhor que o Rafinha pra você? Eu acho o Fagner mais alinhado com o que o Tite buscava naquele momento. A segurança de um jogador que reconhecia o que seria pedido e teria noção do que seria entregue. Se o Rafinha não deveria ter sido mais testado. O Rafinha também tem questão de escolha. O Rafinha teve raros momentos de sequência longa de jogos como titular na lateral direita do Bayern. Verdade. Porque tinha uma competição gigante. Só o Filipe Llan. O Llan e depois que o Llan... Capitão da seleção alemã. Mas aí o Filipe Llan ia pro meio e ele ocupava a lateral. Tem um capítulo do livro do Guardiola, Guardiola Confidencial, que ele fala muito do Rafinha. Da importância do Rafinha. Você leu? Um jogador que ele sabia que podia contar. Podia confiar que entregaria o nível aceitável de atuação. Mas acho que ele não se afirma da maneira que o Filipe...